Essa música não está no meu CD, mas eu vou tentar cantar com esse ministério maravilhoso, um som do alto lá de Minas Gerais, que manda um abraço para o Padre Romeu, que Deus abençoe também, que ajuda muito a eles. É o hino que é da ASPA, Associação Sagrada Família, que é da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. E quando a gente encontra Jesus, quando a gente ama Jesus, a gente acredita no amor dEle. A gente acredita que Ele é aquele que nos fortalece, mesmo diante dos nossos sofrimentos e dores, perseguições, aflições. Diante de tudo, a gente deve continuar acreditando. Mesmo que sangue o nosso coração, mesmo que doa a nossa alma, continua acreditando, continua crendo. Continua por quê? Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. Não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, a desbravar o novo mundo. Não dá, não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. E eu quero chamar aqui o Roger, que é nosso noviço, o Luiz Fernando, que é nosso postulante, o nosso postulante, o Matan, nosso postulante, o Valne Gleives. Cadê eles? Vem aqui para falar um oi para todo mundo, eles que estão dizendo um oi a esse Deus querido, esse Deus amado. Vem aqui então, pedindo a bênção de Deus. Se apresente, diga um oi para alguém lá na sua casa, lá em Itaqui. Boa tarde então, meu nome é Roger, sou da cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, noviço, missionário da Divina Providência. É uma honra estar aqui com vocês, abraço para a família lá no Rio Grande do Sul. Uma honra estar aqui com vocês, abraço para a família lá no Rio Grande do Sul.